Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a previsão de dezembro. Já é nosso último mês, esse ano não sei se passou rápido, mas passou de uma forma intensa, na minha percepção, né? Não sei aí para vocês. E espero que feche bem, que seja um excelente desfecho, mas vamos ver. Eu tenho quatro grupos, o primeiro vai ser essa turmalina rajadinha aqui, o segundo vai ser o citrino, esqueci por um momento. O terceiro vai ser essa pedra, que eu acho que era a pedra do arcanjo Miguel, com uma pitadinha de ametista. E a quarta vai ser a pedra do ocultismo, conhecida como a pedra do ocultismo. Então, podem escolher. Então, se você escolheu essa turmalina rajadinha, que tem um nome, mas eu esqueci também, já coloquei em outros vídeos. Quem lembrar, coloco aqui, que vocês sempre me ajudam com isso. Primeiro, tem uma mensagem, algumas palavras essenciais. Vai ser um mês. Esse sossegado, sossegada, que eu coloquei aqui, vem muito com relação a não se importar, não deixar muito as coisas te atingirem. Então, assim, ah, você tá com algum problema comigo? Tá bom. Poxa, perdi meu transporte, tava fazendo uma viagem, perdi meu trem, meu ônibus, enfim. Tem um aspecto de sossego, muito importante, que você vai sintonizar em dezembro. E assim, a gente vai aprendendo que muitas coisas que, na vida, assim, que fazem com que a gente tenha paz, essas coisas estão dentro da gente, né? Não é... Às vezes a gente vive a mesma coisa num outro momento e aquilo não nos causa nenhum problema. Então, o sossego, né? O estar sossegado, sossegada, intocável, acho que é isso. É, é uma... Aqui é um cristal, é uma pedra de muita proteção, né? Muita proteção. Olha, tá a palavra que eu tô falando, mas ela tá escrita. Com certeza, eu acho que em dezembro você vai compreender quanta proteção você tem, tá? Então, além de eu sentir uma proteção espiritual, uma proteção física, um sossego, uma paz interna, também muito amor próprio. Acho que isso é maravilhoso, porque a gente fala muito de amor próprio, mas entrar nessa vibração do amor próprio não é fácil. Não é tão banal quanto se fala, eu acho, né? A gente fala muito, ah, basta você se amar. Não, não basta isso. É difícil você compreender realmente o que significa isso. E em dezembro você, com certeza, pode, ou de fato, assim, nossa, compreender totalmente, ou simplesmente dar um passo a mais pra essa evolução, né? Do amor próprio. Bom, então, a gente vai... Eu vou colocar aqui primeiro uma carta com as energias gerais pro seu mês de dezembro. Vou colocar aqui no lado, porque acho que não vai caber as cartas, não vão caber. Vou colocar assim. Então, em linhas gerais, a gente já falou um pouquinho, mas o que as cartas mostram. A gente tem um cavaleiro de copas. Isso é interessante, ó. Um cavaleiro de copas, venho invertido, é uma energia muito daquelas pessoas que brincam com os sentimentos, né? Que vão, assim, tentam acessar a gente através das emoções, através de chantagem emocional. Não é muito, assim, de... Às vezes, no começo, a pessoa é mais atraente, charmosa verbalmente. Você vê que tudo que a pessoa fala, parece que a pessoa presta atenção nos detalhes que você gosta. E isso, como é uma leitura... Eu tô na parte de... Em linhas gerais, não precisa ser no aspecto romântico. A gente tem amigos que são assim, familiares, né? Vem com uma conversa muito doce aqui, né? Ah, eu tô te oferecendo isso, mas depois tira de volta, sabe? Então, em linhas gerais, assim, eu sinto que uma proteção específica que você vai ter, de modo geral, é não cair em manipulação, em chantagem emocional de ninguém, né? Assim, não cair num papinho. Acho que não vai cair em papinho de ninguém, né? Seja aquela pessoa que usa a via... Porque, assim, quem é muito... Quem tem a energia da água, de fato, tem a doçura como arma. No sentido... Na via positiva, é aquela pessoa que realmente se importa com a gente, realmente entra no amor, né? Consegue sintonizar com os nossos anseios, com as nossas dificuldades emocionais. Mas nessa energia invertida, em dezembro, você pode perceber algumas pessoas fazendo testes, assim, né? Com chantagem e tudo mais, com um discurso de coitadismo, vamos dizer assim. E, lógico, aqui a pessoa vai estar com um discurso que não é, de fato, a situação. Então, eu vejo você se protegendo contra esses comportamentos. Eu tenho muita gente, né? Muito cliente que me vem com uma energia de dó, tá? Que vem assim, ah, mas eu sempre fiz isso pra essa pessoa e agora eu não vou fazer, tá? Então, a pessoa, às vezes, tem dó de transformar. E se a gente tem dó, não vai, não tem evolução, tá? Então, eu acho que em dezembro, se você é uma pessoa que costuma cair muito no papinho de tristeza, de coitadismo de alguém, você, em dezembro, não vai cair, tá? Então, eu tô falando realmente no papinho do coitadismo. Não estou falando de ser uma pessoa egoísta, que não ajuda quem precisa. É uma coisa muito diferente, gente. Então, esse discernimento, em dezembro, vai estar bem forte em vocês. Agora, com relação aos estudos, aquilo que você pode se comprometer a ver. A gente tem a temperança. Bem legal, assim, logo de cara. São duas coisas. Contabilidade e psicologia são duas coisas fortes que aparecem aqui. Mesmo que você não faça nenhum curso de uma maneira oficial com esses dois temas, você pode precisar muito da contabilidade nesse mês, tá? No mês de dezembro. E, é lógico, é um mês que é o fechamento dos fechamentos, faz todo sentido. E aqui até me diz assim, ó. Se antigamente você colocava um peso muito nas intenções, nos sentimentos, agora você vai começar a colocar um peso naquilo que é concreto, tá? Naquilo que, por exemplo, que coloca uma mesa. Naquilo que paga o seu alimento. Lembrando que eu nunca vou incentivar nenhum comportamento que traga um karma pra você. Então, é simplesmente assim. Como que você coloca um equilíbrio entre compreender as necessidades emocionais e existir na vida prática? Tem um equilíbrio disso, né, gente? E, assim, faz parte do crescimento, da maturidade. Então, oferecer pro outro uma... Oferecer pro outro um mundo prático, né? Ou lembrar de um acordo. Isso aqui é essencial. Não te faz uma pessoa ruim. Mas, em termos de estudos, com certeza, sim. Eu vejo que, independente do que você já faça, esses dois temas, eles vão se interligar com outras coisas que você já veja. Mas, é total sobre um... Sobre um reequilíbrio. Mas, pra mim, é fazer as pazes entre razão e emoção. E o que você pode esperar, então, sobre a carreira? Sobre a carreira, você pode receber alguma coisa via carreira, tá? Então, de repente, assim, ah, você tinha algum valor pra receber por conta de algum trabalho que você fez, né? Ou tem algo que você precisa estar para receber. Tem algo que você está para colher em termos de... Do seu trabalho, da sua carreira. E você pode ter até um pouco de impaciência, do tipo, ah, eu preciso... Antes de... Eu não posso fazer nada antes de receber tal coisa. Eu não posso fazer nada antes de ter uma resposta do apartamento que eu quero mudar. Então, você pode sentir assim, ah, não aguento mais esperar pra fazer a minha carreira decolar um pouco mais, pra dar uma guinada. Mas, tem algumas coisas que você pode ter que esperar. E isso tire, de repente, um pouco a sua paciência. Mas, eu vejo frutos, então, em dezembro, você pode, sim, já ter um pouco a liberação de algo, né? Uma... Assim, o aval de alguma pessoa no trabalho, na carreira, tá? Mas, eu vejo, sim, frutos e como se você tivesse um avanço. Então, dezembro, em linhas gerais, mesmo que seja assim, ah, eu vou receber um valor de uma demissão, não sei o que, tá? Vai ser pra um avanço. Tem algo que vai ser bom. Pra outras pessoas, pode até significar que... Uma... Assim, uma mudança mais profunda do tipo, olha, eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou me mudar de casa e lá eu vou começar, né? Vou pra longe e lá eu vou começar uma nova história. Eu vou eliminar todas as minhas... Todas as minhas memórias ou tudo. Eu fechei um ciclo mesmo e agora eu recebo o que eu ganhei com esse ciclo e eu inicio o outro. Então, mais ou menos isso que eu vejo no campo da carreira. Com relação a dinheiro mesmo. Dinheiro. Legal. É uma carta boa. Eu vou respeitar que ela veio invertida. Mas me veio uma energia muito boa dessa carta. Eu quero entender um pouco melhor. Então, assim, dinheiro é como se você tivesse... Tivesse, assim, uma espécie de seguro do universo. Sabe? Então, eu já trabalhei com seguros e eu fiquei um pouco... Depois que eu trabalhei com seguros, eu fiquei viciada em ter seguros de coisas. O que não é muito normal. Sei lá, você pode calcular as taxas das coisas. Entender, né? Quantas... Quão, de fato, aquele item sofre um sinistro. Enfim. Mas aqui me veio muito essa ideia de segurança. Mas de algo que é... Meio que deixa você... Garante a sua segurança pelo universo, pelo destino. Então, eu sinto que em dezembro, também, você pode ter um passo até de uma forma mais silenciosa. Tá? Então, alguém te apresenta pra alguém e que dá uma guinada na carreira e também financeiramente te... Como se você tivesse acesso a um segredo. A uma informação particular. Uma informação que não é, assim, talvez... Que não esteja aberta pra todos verem. Né? Ah, você sabia? Ou até tá aberta pra todos verem. Mas quantas pessoas sabem, de fato, todos os seus direitos? Ou tudo o que tem por aí? Né? Com tanta coisa no dia a dia. Então, você pode saber de algo que acontece mais de uma maneira um pouco mais seleta. Um pouco mais, assim, escondida. E que isso te ajuda, te deixa com uma segurança, assim, no universo. É um caminho muito, muito guiado mesmo pra esse campo financeiro. E até, eu diria, que é mais positivo do que simplesmente uma entrada líquida de dinheiro. Tá? Sabe como... Às vezes é uma coisa que é a promessa de um valor, mas é uma promessa que vai ser, de fato, cumprida. Tá? Então, que tá sendo colocada aqui no seu caminho. De alguma forma. É. E dezembro pode ser muito importante pra esse... Pra sua vida financeira. Tá? Pode trazer eventos muito importantes que vão definir bastante da sua vida financeira mais pra frente. Com relação à saúde, o que a gente pode esperar? Muito bom, assim, acho que é uma carta excelente. É uma carta que traz saúde mesmo. Traz a sensação de que algo foi regenerado. Né? Então, é... Algumas... Alguns animais, né? Perdem uma parte e tem... E aquela parte do corpo se... Se recompõe de alguma forma. É... Não sei. Quem sabe aí de biologia fala melhor. Mas, pra mim, veio muito essa questão da... A gente... Se você, por exemplo, usou muito uma parte do seu corpo, ela ficou meio que desgastada. Vai... Tem algo se regenerando. Então... Ah, eu usei muito... Desgastei meu joelho. Desgastei uma articulação. E aí, aos poucos, ela vai se recuperando. Tem uma sensação muito forte de recuperação. De jovialidade. Tá? Então, é como se você rejuvenescesse também. É uma carta extremamente positiva. Se você tá com algum problema de saúde em dezembro, você pode ter muita... Muita energia pra... Pra resolver, curar, etc. E... Também é uma carta que, pra mim, traz a ideia do movimento, da energia física. Então, se você não faz nenhum exercício, você pode acabar fazendo tanta coisa em dezembro que o exercício, ele apareça, né? Ou então, você, de fato, vai fazer mais, né? Vai fazer mais exercícios. Caminhadas, corridas, dança. Enfim, o que você gostar, né? A dança também é bem presente aqui, com essa pose aqui da... Da princesa de paus, né? E... Agora, com relação, então, aos amigos. O que a gente pode esperar? Bem legal. Eu gosto dessas energias boas nas amizades, porque volta e meia... Como amigos, amizades, assim, né? Todo mundo tentando se proteger. Todo mundo se protegendo, atacando, sem receber um ataque. Eu senti a atmosfera muito... Muito desconfiada, né? Nos últimos tempos. Então, aqui vem a presença de uma amizade verdadeira. Algo que você já pode ter de longo... De longa data. E eu sinto que você é uma pessoa que você já conhece há muito tempo. Alguém que você pode confiar, né? Pode até ser alguém que, de alguma forma, faz parte da sua família. E é um amigo, uma amiga. Mas um pouco distante. Uma pessoa simples. Ao mesmo tempo, super confiável. Que pode te trazer até dicas de investimentos. Dicas financeiras. Mas, assim, o que eu gosto mesmo dessa carta é que essa pessoa tá com os pés no chão, né? É um cavaleiro de ouros que... Muito mais, assim, do que pensar no dinheiro ou na... Construir, de repente, uma mansão. A pessoa pode se preocupar muito mais com... Ah, eu vou plantar a minha horta. Eu vou construir a minha casa, mas eu quero o meu toque em tudo. Eu vou ver cada material. Eu não tenho pressa. Eu vou construir tudo de uma maneira muito estável. Desculpa. Então, é uma pessoa que, de alguma forma, se você tá buscando um conselho, um ombro amigo, você pode encontrar nessa pessoa em dezembro. Você vai saber, né? É até uma energia muito forte de rasta. Assim, pra mim, me vem esse nakshatra. Então, uma energia mais de virgem. Mas, é... Bem legal, tá? Alguém com quem você pode conversar e é alguém que traz até uma certa inocência. E com relação à família? Bom, com relação à família, também é uma carta muito boa. Né? O julgamento. Eu adoro essa carta. Quando ela vem assim, nessa posição correta, né? É uma carta que pode fazer com que você vá a alguma reunião de família em família. Bom, isso também meio que dezembro. Muitas pessoas vão mesmo, né? Tem uma data bem importante aí, né? Que muita gente comemora, que é o Natal. Então, pode representar essa reunião em família. Agora, se você é uma pessoa que não costuma se reunir, então, você vai acabar se reunindo de alguma forma, né? Mas, mostra um evento. Às vezes, você vai com alguém da sua família, alguma pessoa, num lugar até mais assim. Vocês vão assistir alguma coisa. Assistir um show, um concerto. Tá? É um lugar que é um pouco mais refinado. Vocês podem receber um convite para ir até um local específico, diferente. Que tem, de uma certa forma, uma preocupação com a decoração, com o espaço, né? Pode ser desde uma formatura até, né? Até um, não sei, presenciar um casamento, coisas assim. Mas, a energia familiar, ela vai estar boa. Assim, vai ser uma energia que não vai entrar em conflito. Até porque, de repente, esse evento, ele é muito maior do que os pequenos conflitos, né? E, com relação ao amor, aqui a gente tem um 3 de ouros. Essa carta, ela pode simbolizar, assim, que no amor, o seu tempo pode ficar dividido. Então, de repente, você quer viver uma experiência amorosa, mas você vai ter que ter muito trabalho, muitas coisas para fazer. Ou, então, você, vamos supor que você dê um voto de confiança em alguém para ver se a pessoa colabora igualmente, da mesma maneira que você coloca a sua energia à pessoa também, a pessoa coloca uma energia em outro lugar também. Fica gastando energia com coisas que não precisam. Então, um amor é assim. É um certo desafio, né? Não é uma carta super, não é uma carta perigosa, mas é uma carta que pode trazer também um pouco de impaciência no campo amoroso, né? Se você não está com ninguém e deseja, bom, um 3 de ouros pode trazer para você, às vezes, um pouquinho mais de confusão, tá? Assim, ah, eu estou gostando dessa pessoa, mas não sei se a pessoa está livre ou não, se a pessoa quer estar comigo ou não. Pode trazer um pouco de confusão. E se você está com alguém, o que eu sinto é que o tempo, ele pode ficar dividido, o tempo pode não ser muito bem distribuído entre você, a pessoa que você gosta, e vice-versa, e um trabalho, uma responsabilidade, tá? Então, é uma carta que exige um pouco de paciência no campo amoroso, mas não é a ausência do amor. Então, eu desejo um excelente dezembro para vocês, um grande beijo. Se você escolheu o citrino, vamos ver como será o mês de dezembro. Primeiro, eu tenho algumas palavras aqui, alguma mensagem. Dezembro vai trazer muitas memórias, algumas visitas, algumas devoluções, seja você devolvendo alguma coisa ou alguém te devolvendo algo. E aqui também saiu para não aceitar ou devolver. Então, isso pode ser desde um presente estranho até alguma coisa que, assim, que alguém está te dando, mas que você realmente não quer ou não acha que cabe. Então, veio essa mensagem de não aceitar algo ou devolver, assim, ah, isso aqui é meu, mas acho que melhor eu devolver, não está me fazendo bem. E agora, então, em linhas gerais, o que a gente pode esperar? Dezembro pode trazer, assim, uma certa... Pode trazer uma... Olha a carta de Mercúrio, né? Veio a mensagem das memórias. Então, pode trazer um pouco de... Um cansaço de... Sabe quando a gente tem que se forçar demais para ficar bem? Tudo é cheio de dedos. Tudo, assim... Conversar com alguém, eu sempre preciso estar cheia de dedos. Cheio de dedos. Sempre preciso fazer tudo para agradar a pessoa. Então, é uma energia de briga, assim, de discussão, tá? Um número 5, o Mercúrio, e a afinidade invertida. E eu sinto que você pode não ter muita paciência com uma pessoa em específico, uma pessoa especialmente, mas até mais de uma. Mas, de repente, uma amizade ou uma pessoa, assim, que você convive, que você pode falar, assim, ah, sabe, não dá pra... Eu não posso ser eu mesmo, eu mesma, tá? E lógico que o ser eu mesmo, eu mesma, não é fazer o que quer, ou falar o que quer, sem qualquer filtro. Mas é assim, você entregando o seu melhor, né? Olha só, a flor aqui. Você entregando o seu melhor, e mesmo assim, vem problemas. Então, é uma falta de paciência aí. Vou falar que dezembro pode trazer, assim, um... Ah, não quero. Eu venho e alguém insiste. Ah, não quero, né? Alguém insiste em te ver, alguém insiste em... Estar presente na sua energia, alguém insiste em te dar algo, você fala, não quero mais. Isso aqui eu cansei, não, não quero fazer parte. Tá? Pode ter, assim, bastante uma... Um cansaço do tipo, não, chega, né? Precisa ter um amadurecimento aqui. Eu não posso fazer as coisas pra agradar os outros. Então, vem uma quebra de afinidade, em linhas gerais. O lado positivo dessa energia é, de fato, o que quebrar... A afinidade que se quebra, que você percebe depois que... Olha, eu tô bem mais leve agora que eu não preciso pisar no vidro pra conversar com essa pessoa. Então, tchau. Mas eu sinto uma insistência de alguém com relação a você. E com relação aos estudos, o que que a gente pode pensar? Legal, essa carta é muito boa. A Tesselam tem uma energia de Vênus. A gente tem aqui uma pessoa meio que cuidando de uma criança. Então, sobre estudos, você pode estudar mesmo coisas que tenham a ver com educação, com crianças, com artesanatos, coisas... detalhes, coisas delicadas, ou que exijam demais o seu foco. Tá? Às vezes, você vai estar estudando e pensando em como seria ensinar o que você tá estudando. Até pode ser uma técnica de estudo que você tá aprendendo aqui, no mês de dezembro. Do tipo, eu estudo, e aí, imediatamente depois, eu explico pra uma pessoa imaginária ou pra alguém o conteúdo que eu acabei de estudar. Então, eu vejo as coisas fluindo bastante nesse campo daquilo que você precisa estudar, daquilo que você vai se atualizar. Então, tudo fluindo muito bem. Com certeza, é uma evolução e até uma certa facilidade aqui pra fazer o que você deseja. Né? Até uma facilidade do tipo, ah, eu queria muito essa vaga. E aí, você consegue mesmo. Então, muito bom. E com relação à carreira? Com relação à carreira, bom, a gente viu aqui a afinidade invertida e na carreira um desassossego. O que pode acontecer é que, às vezes, essa falta de afinidade pode vir no campo do trabalho, da carreira. Um excesso de competição, ou simplesmente você falando assim, né? O que que essa pessoa tá dando um palpite no meu trabalho, sendo que a pessoa não tem nada a ver com a minha vida nesse campo. Tá? Então, essa parte da carreira, ela pode trazer um pouco de competição. Ou até mesmo, assim, aquele ambiente mais tóxico. Eventualmente, a gente tem gente que fala mal, né? Um do outro. Então, é um pouco nisso. Mas, assim, ao mesmo tempo, olha aí, realmente, olha. Mercúrio nas duas cartas, né? E as duas cartas são cinco. Então, essa parte da falta de afinidade pode vir do seu campo de trabalho. Aí, o que que você pode pensar? Bom, você pode, às vezes, tentar trocar de área. Ou fazer coisas, quando essa energia que estiver muito carregada, em dezembro, você pode... Não, eu vou tirar um dia de licença, vou esvaziar minha cabeça, não vou falar com ninguém. Então, por quê? A carreira, ela vai tá bastante, bastante na sua cabeça, em dezembro, né? Então, de repente, você vai ter muito trabalho via trabalho mesmo. Porque trabalho a gente tem na vida, responsabilidades. Mas pode vir muito, uma coisa muito a mais, uma sobrecarga nessa parte de trabalho. E, ou até mesmo, né? Pra quem, ah, não, eu não tenho muitas tarefas, até que tá tranquilo. Você pode sentir muita pressão das pessoas, né? Pra ser de um jeito, pra fazer as coisas de um jeito diferente. Um jeito que não é condizente com você. E aí, começa a pensar, assim, e aí, como é que eu faço pra me, pra me reapaixonar? Ou pra, pra estar num lugar que eu realmente gosto, né? E, com relação ao dinheiro? Com relação ao dinheiro? Bom, essa carta, ela tem uma energia de Júpiter. Mas ela me traz, pode ser que em dezembro você tenha um período de, de repente, assim, uma semana desse mês, você gasta tudo que você tem. Sabe? Óbvio, tá? Eu não tô incentivando, não. Tô falando, você percebe que gastou uma boa parte do que você, coisa que você achava que não ia gastar. E aí, depois, você recebe, de alguma forma, um auxílio, algo que cubra isso, tá? Mesmo que não seja imediato. Mas, pra mim, vem uma energia de gasto. Né? Vem uma coisa, assim, muito forte de... Meu Deus, e agora? Tirado daqui, tirado ali. Sobrou de onde? Deixa eu ver em que lado que tá. Tá, então, cuidado pra você não gastar em excesso. Tem uma energia de Júpiter, que é uma coisa que... Grande, né? Tem também uma sorte nesse campo financeiro. Mas, de repente, pra cobrir, vai demorar uns dias, assim, pra cobrir um gasto a mais que você tenha feito. Né? Então, é maneira... Aqui, se você sabe que, ah, não, eu não posso fazer nenhum gasto. Então, maneira, porque você vai ficar bem tentado, tentada a gastar. O que mais que a gente pode esperar? Agora, com relação à saúde. A gente tem a sacerdotisa. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma sensação de algo que está, assim, levemente poluído. Então, o que dentro do corpo pode estar levemente poluído? Desde a alimentação, às vezes, tem o excesso de óleo, né? De colesterol. Até se você fuma. Ou se você mora numa região que é mais poluída. Não sei. Não sei os efeitos que tem, né? De uma cidade pra outra, assim, diferente. Então... Mas tem um efeito pra mim. Alguma coisa que está mais poluída. Mas tem a ver com algo que está dentro do corpo, tá? E não é a mente poluída, assim. Então, até a gente tem a energia da lua aqui. Do signo de câncer. E me vem muito essa coisa da parte da limpeza do corpo, né? Que a gente tem lá uma veiazinha que traz a coisa boa e a veiazinha que leva a coisa ruim. Essa dualidade aqui, tá? Numa purificação. Você pode... Alguns de vocês, de repente, podem ter que... Ah, eu vou ter que tomar um soro. Vou ter que ficar um dia me purificar nesse sentido. Ou tomar um detox, né? Sentir que meu corpo precisa, de alguma forma, de um detox. Tá? Então, vem muito isso. Importante, durante esse mês, você cuidar da limpeza do seu corpo mesmo. Daquilo que você ingere. E com relação às amizades, o que a gente pode esperar? A comunhão invertida é... No campo das amizades, até agora, o que se destaca pra mim é o campo dos estudos. É realmente o que traz pra mim de... Que vai fluir, que você vai ter um foco, que você vai dar uma guinada, que vai ser muito bom. Esse campo daquilo que você estuda. Agora, no campo das relações, até o momento, né? Nesse tanto de trabalho, quanto de amizades. Você pode ficar um período meio que... Ah, se não é de falta de afinidade, simplesmente. Ou de sentir assim, ah... Eu, quando eu... Aquela sensação de desequilíbrio. Eu fiz muito por essa pessoa, a pessoa não fez por mim quando eu precisei. Pode ter uma sensação de desequilíbrio, assim. Mas pode ter também, simplesmente, um... Quando a gente olha pra alguém e fala... Nossa, eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa. Sabe? Ou então você percebe, assim, que a pessoa parou ali numa... Você olha pra pessoa e fala... Nossa, a pessoa está igualzinha como era na quinta série. E aí você está com a cabeça em outro lugar. Então, pode ter um pouco disso, assim. Não um rompimento, exatamente. Mas estar desgostoso, desgostosa com alguém. Não compartilhar mais alguns pensamentos, né? No campo da amizade. Pode faltar um pouco. Em dezembro, você pode acabar sentindo... Que não tem, de fato, um apoio. Sendo que você foi um apoio. Mas não tem da mesma maneira. E com relação à família... Ah, gostei, hein? Então, tá. Então, nem todas as áreas relacionais estão em desequilíbrio. A família está boa. É uma carta excelente pro campo da família. É um número 6, que é um número de família. Tem Vênus aqui, né? Que acaba trazendo uma boa sorte no relacionamento, né? É um planeta relacional. E a carta chama a evolução. Então, uma outra coisa também é que... Alguém da sua família pode te passar um conhecimento. Direta ou indiretamente. Às vezes, você vai estar ali com alguém... Uma tia, sua, um tio. E a pessoa começa a te explicar do nada como faz uma coisa. Que você vai prestar muita atenção. Uma outra coisa é que você pode, durante dezembro... Receber a responsabilidade de cuidar de algum assunto familiar. Uma terceira coisa que também me vem é uma passagem do tipo... Às vezes, na sua família tem alguém que dá aula. E essa pessoa fala... Olha, você... Parabéns. Você ganhou essa estrelinha aqui. Ou você ganhou esse diploma. Tá como se alguém da sua família te desse uma permissão pra algo. Você subiu de faixa de alguma coisa. E a sua família fazendo parte dessa evolução. De algum jeito. Até pode ser que alguém faça esportes ou faça alguma coisa. E tem uma evolução mesmo. E no dia dessa evolução, você receba boas palavras de alguém da sua família. E com relação ao amor, aqui vieram duas cartas sem querer. Era pra ser uma. Mas o que a gente pode esperar? Hum... Hum... Bom, aqui é um cenário que eu vejo duas coisas. Um, você pode acabar querendo dar uma... Se você tá com alguém, você pode querer desacelerar e tornar o relacionamento menos... Não muito no campo do amor romântico. Não muito no campo da paixão. Mas mais da amizade. Até pra testar o nível de lealdade. O nível de, assim... Quanto você quer a minha presença, né? Qual que é o tamanho da sua dedicação. Então, até mesmo, assim... Você pode acabar se relacionando durante esse mês de dezembro. Se relacionando ou tendo uma aproximação com alguém que você já tem uma amizade. Tá? A pessoa, antes de tudo, já foi sua amiga. Já era um... Já foi seu amigo. E você já até presenciou comportamentos dessa pessoa. Comportamentos que se você fosse aí um... Né? O par da pessoa, talvez você não soubesse. Então, tem algo sobre o que fazer com aquilo que alguém me confessou. O que eu faço com aquilo que alguém disse pra mim, né? Que estava sentindo. Ou que estava... Que já fez. Que já realizou, né? Não é uma energia de julgamento. Mas é uma energia do tipo... Eu quero... Deixa eu ver. Deixa eu ver melhor. Eu acho que é mais, assim... Uma energia de análise. E olha... É uma carta de novo... Uma energia de novo de mercúrio. Então, aqui... O que pode acontecer também... É que você... Talvez você veja um lado de uma pessoa que... Se não é uma pessoa... Uma parceria amorosa... É uma... É um potencial, tá? É uma potencial parceria amorosa. E, de alguma forma... Você pode ver um lado da pessoa que não te agrada muito. E você pensa assim... Hum... Será? Tá. Talvez seja melhor manter a amizade. Não vou muito a fundo. Não me jogo tanto. Tá? Então, pode rolar assim. Agora, pra outras pessoas... Ah, eu não tenho ninguém. Não quero ter ninguém. O que pode acontecer é você... Simplesmente desenvolvendo um pouco mais uma amizade. Até conhecendo algumas pessoas. Mas, de um jeito também mais reservado. De um jeito mais... Mas, assim... Não num ambiente super rodeado de pessoas. Mas, uma conversa assim. Até com uma pessoa que, de alguma forma, é um guia. Sabe aquela história de... Ah, eu vou fazer uma amizade com uma pessoa que é um... Como um professor pra mim. Uma professora. Tá? Então, gente. Eu espero que dezembro seja muito bom. Pra vocês, um grande beijo. Se você escolheu essa pedra do Arcanjo Miguel com Ametista. Vamos ver a mensagem geral que vem. Mergulho nas emoções. Mar. Lagos. Lama. Conchas. Poder e intimidação. Louvor. Então, são coisas que vieram na minha cabeça. Quando eu tava começando a montar aqui os grupos. Com certeza vai ser um mês bastante profundo. E... Você pode se reconectar. Se recarregar com essas referências do mar, né? Ou das águas. E você vai... Vai emanar também mais poder. Até porque... Às vezes, quando a pessoa fica mais introspectiva ou mais calada. Ela passa uma certa coisa que intimida, né? Então, tem uma energia de poder e intimidação. Mas você exatamente pode estar mais focado ou focada em... Nessa energia que a gente chama de louvor, né? Tipo, essa conexão direta com o universo. E meio que um agradecimento. Ao mesmo tempo, um canto. Né? O cantar. Algo que te traz essa... A frequência do louvor, né? Então, isso vai estar bem forte em dezembro. Em linhas gerais, o que mais? A gente tem um 10 de... Olha que interessante. Não, tudo... Eu sempre me impressiono. Mas é claro que se reitera, né? A gente tá falando do mergulho nas emoções. E a carta veio aqui invertida pra mim. Com certeza a ideia de um mergulho, né? Você pode até ver alguns objetos na sua casa. Coisas antigas. Coisas que vão... Que você pode... Não é... Não simplesmente de trazer na memória. Mas de... De, assim... Ah, eu tô... Descobri esse objeto antigo. Qual que é a história disso? Qual que é a história dessa taça que eu vi na minha casa? Né? Ou você acha uma foto e repara no tempo dessa foto. Nossa! Esse dia a gente foi no parque e tava tudo chuvoso. E foi legal mesmo assim. Tá? Então, tem algo de... Tem um... A memória aqui, ela vem muito mais porque você vai mergulhar nas suas emoções. Então, acaba que você vai trazer coisas do presente, do passado e também projetar algumas coisas pro futuro. É como se fosse uma energia multidimensional de você, da sua própria vida. Só que pensando em tempo. E que você vai fazer uma cura com relação a todas essas energias. Né? Desde compreender as motivações de alguma pessoa, né? No fim do dia, conforme a gente vai ficando mais velho, o que fica é entender motivações, né? Ah, entendi. A pessoa viveu isso, aí ela foi assim. Né? A pessoa não me deu carinho porque a própria pessoa foi abandonada pelos pais. Então, a pessoa me tratou de um jeito mais prático, não foi muito carinhoso. Enfim, não tô... Não é a ideia de justificar e tirar culpas, né? Mas a ideia é de compreender, com certeza. Durante esse mês. E agora, pensando então, com relação aos estudos, o que você pode esperar? Dez de espadas. Bom, aqui, de repente, você precisa ter um descanso na parte mais intelectual. E focar mesmo na parte emocional. Então, ou você vai estar cheio de coisa. Cheia de coisa pra fazer em dezembro no campo intelectual. Do tipo, tô fazendo um curso e tenho mil coisas pra entregar. E aí, eu acho que vale a pena você dormir, respeitar, assim, o sono. Vale muito mais você fazer alguma coisa tendo dormido, do que, às vezes, ficar sem dormir e não conseguir terminar nada. Porque você fica naquele pique do estou acordado, acordada, mas nada acontece porque você tá meio zumbi. Tá? Então, se você tem muita coisa pra fazer em dezembro, nem que você, às vezes, peça um prazo a mais, mas dorme, né? Durma. E numa outra esfera, numa outra ponta, vale a pena você dar uma descansada e trabalhar mais as emoções. Então, em vez de ficar estudando mesmo nesse sentido de quebrar a cabeça, vai sentindo mais as coisas, né? Eu acho que a grande chave desse mês pra vocês é realmente um reequilíbrio no campo emocional. Uma investigação bem mais profunda, até, às vezes, assustadora, né? De você compreender algumas coisas realmente que estavam super escondidas. E com relação à carreira, a carreira, a gente tem aqui um 3 de espadas, tem um 10 de espadas junto com a carreira. Então, aqui é algo que pode, de fato, simbolizar uma sensação de traição no campo da carreira. Ou uma tristeza, de tipo, o que eu tenho eu não gosto. É, nossa, eu ainda não superei um lugar que eu queria trabalhar, tá? Ou, ai, poxa, eu queria muito que a minha, queria muito ter passado numa vaga, não passei. Queria muito que o meu projeto fosse aprovado e não foi. Então, por isso que aqui, esse combo, né? Esse combo de cartas, ele vem, é... Ele vem como trabalhar emoções profundas, mas me vem uma coisa mais, assim, nuvens fechadas. Uma coisa mais cinza, né? Todas essas cartas, elas têm um tom mais fechado, assim, não tem uma energia muito solar. Que é própria de quando a gente se fecha. Pensa, quando chove muito, a gente não pode sair de casa, a gente fica num casulo, né? Então, inclusive, aqui na mensagem de vocês, vem mar, lagos, lama, conchas. Assim, pra quem já é meio blasé, é uma energia maravilhosa. Eu mesma gosto da coisa nublada com chuva. Mas, não vou tirar também daqui do fato de que, se você... Não precisa ser de agora, de dezembro. Às vezes, é uma coisa que já aconteceu. Uma situação estranha que já possa ter acontecido no trabalho. Né? Seja, ah, não consegui essa vaga. Ou alguém passou uma perna em mim. Alguém falou que foi a pessoa que fez um trabalho que eu que fiz. Pode ter uma coisa assim, até meio que um roubo de criatividade, tá? Alguém, de repente, roubou algo que você fez. Mas não se preocupe, porque esse tipo de coisa, sempre, sempre, a justiça é feita, tá? Então, o que eu sinto é, vai mergulhar mesmo em você. Curta suas emoções. Uma reclusão maior em dezembro. Porque, com certeza, vai trazer grandes curas pra você. E agora, olhando pro dinheiro mesmo. Olha só, que legal, tá vendo? Então, mesmo que a gente tenha no campo da carreira um incômodo, uma certa dorzinha que fica aqui. A gente tem um rei de paus dizendo assim, olha, dinheiro, tá aí, se você quiser, você vai fazer. O rei de paus, ele faz o dinheiro dele, tá? A energia de paus é uma energia empreendedora, uma energia que, assim, não fica sem dinheiro. Então, assim, a carreira, ela pode passar por altos e baixos. Mas, o dinheiro aqui pode te movimentar, pode te, vai, fica ao seu lado, né? Você consegue ter, até mesmo nesse campo, no fazer dinheiro, existe uma ideia, uma facilidade, tá? Algo que é um dom que você recebeu. Então, se você ainda não destravou esse dom, vale a pena destravar. Mas, são ideias que você pode colocar em prática, que vão trazer dinheiro. Então, às vezes, até porque a gente pensa assim, carreira, nem todo mundo quer essa coisa da carreira, como... Tem gente que não quer uma carreira no sentido padrão. Às vezes, a pessoa quer a prosperidade pra viver uma vida agradável. Não se importa muito com ter uma profissão que é estável e, pra todo sempre, aquela carreira que vai crescendo. Então, claro que cada um aqui é de uma maneira, cada um aqui, com certeza, vai fazer de um jeito, né? Mas, o legal é que o dinheiro vem, mesmo que a carreira esteja momentaneamente em pausa, né? Ou que tire muito o seu sono, é muita coisa. Eu queria participar disso, mas... Talvez você consiga num segundo momento, tá? Num momento de... num segundo momento, até depois do seu aniversário, por exemplo. As coisas fiquem mais, fluindo mais nesse campo da carreira e dos estudos. E o que a gente pode esperar da saúde, então? A gente tem o Eremita. E, pra mim, o Eremita, nesse momento... Não é que a carta é dessa energia. Mas, nesse momento, me vem muito a energia do Shatabishak, desse Nakshatra. Da energia de aquário, inclusive. Então, como se você precisasse analisar um pouco mais as coisas, tá? E, em termos de saúde, o que pode flertar é, assim... Não é uma depressão, tá? Mas, inclusive, eu acho essa carta tão linda. Eu acho muito elegante essa carta do Eremita aqui. Eu adoro pés no chão, dentro de casa. Né? Eu acho que... não sei. Eu acho super elegante esse tipo de coisa, assim. É também muito à vontade. Essa carta é muito bonita. Então, o que me vem é, assim... É... Ah, eu sei o que eu preciso pra resolver o meu problema de saúde. Tá? Então, não é uma coisa que... É... Eu até vejo, assim... Você dizendo não pra alguma coisa... Te ajuda demais, né? Não. É do tipo... Alguém vem e te convida pra fazer algo que você sabe que não pode. Fala não, né? Se isola mesmo. Como se o isolamento, ele te trouxesse muitas curas, né? Então, acho que até esse isolamento aqui, um pouco... Falar menos ou falar pouco, é o que pode trazer também a energia da intimidação, né? Pras pessoas. Mas, é... O Eremita é uma das cartas que aparecem pra quando a gente tá se curando mesmo de algo, participando. Até eu vejo a energia de chatabixá, porque é um nakshatra que tem uma conexão fortíssima com a... Com as coisas médicas, os produtos médicos, né? E essa parte mais científica, sintética também, tá? Das coisas, tipo... Eu vou... Eu vou... É... Ah, tô com isso, eu tomo isso aqui pra isso. Tem muito a ver com chatabixá. Também. Né? Outros nakshatras trazem isso. Mas, nesse momento, é isso que me vem. E aí, tem uma coisa mais, assim, né? Do tipo... Não vou dar atenção pra isso. Deixa eu dar uma olhada... No que querem que eu faça, mas acho que não. Porque eu tô me recuperando aqui. É... Com relação, então, às amizades. Com relação às amizades, bom, a gente tem um set de paus. É uma carta de defesa, então, eu realmente sinto que você vai ter mergulhos importantes. Pra alguns, até como saiu... Uma outra coisa que saiu foi o louvor. Você pode ter, durante esse mês também, uma... Participar de uma... De uma espécie... De algo bem diferente. Eu mesma não consigo nem pensar agora aqui em algo desse tipo. Tá? Mas, às vezes, uma coisa que é levemente coletiva... Ah... É, de repente, uma hipnose, uma regressão. Tá? Que seja uma coisa diferente, mas que ainda tá dentro... Que ainda não é tão diferente quanto, às vezes, tá? Na sociedade, se a gente fala assim... Ah, eu fiz uma hipnose na psicanálise, né? Às vezes, a pessoa não acha tão doido como falar que foi... Como um garayuasca num ritual xamânico, tá? Tô dizendo assim. Então, não pode ter alguma coisa assim que é diferente, mas não é tão... É... E com relação à família... Com relação à família, você pode ter... Ter algumas responsabilidades, alguns eventos pra participar. É... A família pode crescer, inclusive, pode ter um crescimento aqui... Familiar. Mas, é lógico, você... Respeitando o seu momento... De... É... De isolamento. De alguma forma, eu acho que isso vem... Né? Tem uma certa distância que vem aqui pra você em dezembro. Eu não sei se você vai ficar mais distante, de modo geral. Você vai surgir, às vezes, uma pequena viagem. E aí, você vai ter que ir sozinho, sozinha. Mas tem um certo isolamento. Mas, mesmo assim, a família crescendo e a família indo atrás de você. Você pode ser muito procurado ou procurada pela sua família durante o mês de dezembro. Tá? Mas eu vejo você tendo uma forte... Até quando a pessoa vai pra um retiro também, tá? Uma conexão aqui direta, meio que... Com você mesmo, né? Até mais ou menos... Outra coisa que veio na minha cabeça é aquele filme Kill Bill. Quando a uma turma, ela vai atrás do professor lá de Kung Fu. E ela fica naquela imersão ali. E sozinha. E vendo a força dela. E, enfim... E tantas filosofias que passam na mente, né? Então, é isso. Mas, de qualquer forma, a família, ela vai exigir, né? De alguma forma. Talvez ela até queira fazer a ponte entre você e alguém que te procure. Tá? Então, a família, às vezes, vai querer... Olha, de novo, essa pessoa tá te procurando. E aí, o que você faz a respeito? Tá? Pode ter uma mediação, assim, nesse sentido. E com relação ao amor... Sobre o amor... Bom, a primeira coisa mais óbvia, pela postura da pessoa, pode ser um... Estou fechado, fechada. Não quero saber de amor. Tá? A segunda coisa é uma dúvida. Ah, eu vivo amor ou não? Eu vou querer um amor ou não? Tem essa pessoa aqui? Devo ficar com a pessoa ou não? Então, pode ter uma oscilação, assim, no campo amoroso, sobre o que você deseja. Se você já está com alguém, pode simbolizar isso. Caminhos aqui separados do tipo... Você vai ficar com alguém, mas você vai ficar em distância. Uma distância aumenta. Seja emocional, seja física. Tá? Mas até pode, para alguns, o mar pode ser, de fato, uma distância. Tá? Você está em um canto, a pessoa está em outro. Então, tem uma certa... Eu sinto que tem uma certa... Você escutando até duas opiniões diferentes sobre uma situação. Ou você tem duas opções amorosas também. Tá? Ah, essa pessoa aqui é assim. Essa é assim. Então, tem a dúvida, um certo bloqueio. Por isso que é interessante até mesmo o isolamento, em linhas gerais, esse mês. Para que a melhor decisão seja tomada, uma vez que você entre totalmente na sua frequência de poder. E na sua cura emocional, de uma forma mais profunda. Então, eu desejo que seja extremamente produtivo emocionalmente para você. Que todas as suas emoções sejam racionalizadas. E, portanto, elas consigam ser liberadas. Um excelente mês de dezembro para vocês. Um grande beijo. Se você escolheu a Pedra do Ocultismo, vamos ver como será dezembro. É, primeiro que... Toda vez que eu vejo essa pedra, ela me traz uma coisa meio assustadora. Me traz algo... Como se algo estivesse nascendo dentro da gente, assim, do tipo... Aí podem ter coisas boas, claro. Né? Se é alguma coisa boa nascendo. Ou coisas estranhas. Se é, às vezes, ah, tá nascendo uma dor. Do tipo, eu tô pegando um ranço aqui, mas eu não sei, né? Sabe a tal da forma pensamento? Então, em dezembro, acho que vale a pena cuidar bastante da forma pensamento. Daquilo que você pensa, porque você pode estar com um poder maior de manifestação. Se você pensar coisas ruins, você pode imediatamente ficar doente. Agora, se você pensar coisas boas, podem ter coisas boas aí nascendo dentro de você. Às vezes, novos dons, novas habilidades e tudo mais. E, em linhas gerais, o que a gente pode ver? A foice. Curas cirúrgicas. Que loucura. Limpezas profundas. Nakshatra de mula. Veio na minha cabeça. E também a frase de zero a dez. De pensar, assim, de zero a dez. Então, do nada, pro tudo. Muito interessante, porque, assim, já faz um tempo que eu escrevi isso aqui. E montei os grupinhos. E agora me vê essa coisa de tem algo crescendo e a cura cirúrgica. Então, algo que tira do corpo, né? Que tira de dentro. Claro, pode ser uma cirurgia espiritual, tá? Que você dorme um dia e acorda bem. Mas tem algo que tem que cuidar mesmo. Cuidar pra não deixar, assim, coisas que não precisam ter uma atenção. Não dar atenção pra situações que não precisam de atenção. Pra que você não crie, às vezes, uma úlcera, coisas assim, tá? E, já no sentido positivo, vale super a pena você pensar. Porque você vai estar com um poder de manifestação muito grande. Inclusive financeiro, né? Então, tá. Então, de modo geral, o que a gente pode ter? A gente tem um valete de ouros. É bem algo que se engole. O estar dentro do corpo, pra mim, ele é bem forte aqui. Nesse mês de dezembro. Tá? Então, presta atenção naquilo que você vai... Nos remédios que você tem tomado. Nas vitaminas. Tudo que tem a ver com... É, pode ter um pouco uma falta de uma vitamina. Ou algo que você tem que começar a tomar. Pra ficar um pouco mais... Tá? Mais em equilíbrio nessa parte de suplementos. Tá? Então... Mas eu vejo muito essa ideia do engolir. Eu preciso engolir. O que que eu vou engolir, né? Pra recuperar, pra entrar em equilíbrio. Pode ser também uma necessidade de tomar um pouquinho de sol. De uma forma saudável, lógico. Tá? Mas... E pra algumas pessoas, pode simbolizar que tá na hora de fazer algo nascer, tá? Então, simbolicamente, tem algo dentro de você que precisa sair. Tá? Você precisa colocar pra fora. Então, porque já vem tomando um espaço. Se não é uma ideia. Se não é, né? O que que será que você tá criando? Agora, olhando pra questão dos estudos. Legal. A gente tem um 6 de ouros. Então, você pode, em dezembro, acabar tendo um contato maior com... Às vezes, você vai... Existe isso em estudo voluntário? Vamos supor que alguém queira ensinar algo. A pessoa tá treinando pra dar aula e você fala, pode dar aula pra mim. Ou você tem, assim, ah, eu vou estudar com alguém que também não tá totalmente pronto. Tá? Tá tendo uma aula com um professor que, de alguma forma, é um estagiário. Né? Então, tem, assim, existe um estudar. Mas ele é estudar com pessoas que quase que estão no mesmo patamar que você. O que não é negativo. Tá? Então, é lógico. Às vezes, a gente estuda com um professor que tem a nossa idade. Ou é alguém que tem a nossa formação, mas tá dando uma aula pra gente. Eu sempre vejo isso que... Até gente que eu não gosto muito, gente. Eu presto atenção no que a pessoa me fala. Porque aprender nunca é demais. Tá? Então, tem muita essa energia. De que, de alguma forma, você vai estar meio que, assim... Vai até coisas que você já sabe. Mas, no estudar novamente, você ganha com isso. Ganha com ler novamente o mesmo livro que você já leu. Ver novamente um filme que te ensinou alguma coisa. Ou entrar de novo numa mesma matéria. Fazer de novo uma mesma matéria. Tá? Então, muito legal essa energia, de qualquer forma. E ela traz também a noção, né? A lição de ser humilde no campo dos estudos. Às vezes, a gente é arrogante. Não é porque é arrogante pela natureza da arrogância. Às vezes, a gente é arrogante pela falta de noção da grandeza, que é aquilo que a gente tá tendo contato. Então, por isso que é legal ser sempre humilde. Porque, provavelmente, a gente não tá vendo ali algo que é grandioso. Ou que não é... Não foi sempre assim porque tinha que ser e pronto, né? Na verdade, é sempre um privilégio. É sempre uma bênção. Algo que a gente tem que agradecer. Então, tem muito no campo dos estudos esses ensinamentos aqui. Uma questão sobre humildade na parte do que você estuda. Às vezes, pode ser um tema disso. Estudar esse tema da humildade, da gratidão também. E com relação, então, a dinheiro... A dinheiro? Não. Estudos geral. Estudos carreira. Com relação à carreira. A gente tem a energia do diabo. Ela veio invertida. Mas eu acho que ela veio invertida pra poder ficar na posição certa. Então, o que acontece? Em dezembro, você pode passar por uma fase menos obcecada pela carreira. Então, se você tinha uma certa ambição. Ah, eu vou fazer isso, assim, assim, assado. Alguma coisa pode fazer com que você pense, ah, eu não preciso ir desse jeito. Eu posso ter a minha ambição, mas eu não preciso ir desse jeito que me disseram que eu tenho que ir. Então, por mais que eu veja a ambição, essa carta é boa na carreira, ela representa crescimento, representa oportunidades, fazer você olhar pro lugar certo, pro lugar que é melhor pra você, em termos de crescimento de carreira. Mas ela veio invertida, em princípio, então, significa que você vai ter assim, olha, eu posso atingir esses lugares que eu já visualizei um dia pra mim, mas eu posso ir do meu jeito. Eu não preciso sucumbir a um comportamento, tá? Que é um comportamento padrão. Então, todo mundo que trabalha nessa área faz isso, isso e aquilo. Todo mundo que tá, assim, como eu escuto muitas histórias, né? Então, por exemplo, tinha já um ex-companheiro meu que ele trabalhava em banco de investimento e ele falava, olha, reunião com alguns clientes aconteciam, né, em casa de entretenimento adulto. Então, coisas assim, né, que outras pessoas devem saber melhor do que eu, mas eu quero dizer isso, que às vezes você vai seguir de uma forma ambiciosa até em dezembro, mas você vai escolher fazer de um jeito diferente. Algo que não te agrade, lógico, o que te agrada você vai buscar, né? Mas o diabo aqui, ele sempre traz esse perigo da gente passar por cima de coisas importantes, porque a gente tem um objetivo lá na frente e a gente aprendeu que é competição acima de tudo. E aqui não, veio uma certa, até por aquilo que você vai estudar de alguma forma, né, esse mês. Então, vem uma coisa, né, de humildade e ambição muito forte no campo da... tanto do que você estuda, vai estudar, quanto dessa parte de missão, de carreira. Aqui é o dinheiro, então também continuo vendo, assim, uma vontade muito forte de aumentar, né, de ganhar mais, de trazer mais prosperidade. E também é uma carta que quase veio invertida, indicando que vai ser... dezembro vai fazer você trabalhar o equilíbrio entre o que eu quero conquistar por ego e o que eu quero conquistar, porque realmente é positivo não só pra mim, mas pra outras pessoas que podem precisar de mim, de repente, ou... Tudo é uma questão de... aqui no caso, tudo vai ser uma questão da intenção que você coloca, tá, da intenção que você coloca ao buscar essa... ao buscar mais prosperidade. Mas assim, olha, é um combo que, por mais que às vezes o seu corpo, ele precise de um equilíbrio maior, é... é... tem que prestar atenção mais nessa parte da ambição, dos desejos, né, muitos desejos. Em dezembro, em dezembro, e... como deixar tudo mais, assim, na humildade mesmo. Humildade não é sinônimo de não ter nada, não ter recursos, não ficar bem, não ter conforto. É muito diferente, né, do que a ausência das coisas. E... e não tô dizendo que você não é uma pessoa que tenha humildade, tá, tô dizendo apenas que dezembro vai trazer até pra você esse tema mais profundo. Se você é uma pessoa que sempre se preocupa com isso, né, com... é... não diferenciar ninguém, independente da... de quanto que a pessoa ganha, né, de onde a pessoa veio, pra onde vai. Se você já é uma pessoa que não faz essas diferenças, você pode simplesmente, em dezembro, ver muito gritante, assim, pessoas tendo comportamentos pra diferenciar as outras. E isso acabe... isso pode acabar te incomodando. E vem aqui, né, curas cirúrgicas e limpezas profundas. Curas cirúrgicas, literalmente, pode ter uma micro, nano cirurgia ou uma cirurgia normal pra ser feita, né, já falei espiritual ou prática. Mas também vem a ideia de curas cirúrgicas no sentido de... como a gente tá falando de mula, do nakshatra de mula, que é uma energia que vai estar forte em você em dezembro. É aquela tal da cura pela raiz, né, cortar o mal pela raiz. Então, ir na raiz do problema. E eu não vejo que é uma coisa... em dezembro você vai prestar atenção em coisas que não são simplesmente da sua personalidade. Mas sim em coisas que são... que às vezes você vai começar a perceber que são repetidas ou reiteradas pela sociedade. Então, e através... isso pode vir muito através da... da sua... do seu caminho de carreira e também sobre o fazer dinheiro. E agora, com relação, então, às... a sua saúde. A gente tem uma rainha de copas invertida. Essa é uma carta que fala mesmo sobre a necessidade de... de... de cura. Já tinha saído aqui na carta, né, nas primeiras mensagens aqui. Mas uma rainha de copas invertida, ela fala sobre a necessidade de... Olha, vale a pena você ir a um... né, alguém que vai te curar de alguma coisa. A uma terapia, né? A rainha de copas pode ser uma... uma terapeuta, uma médica. Tá? Até aqui ela carrega algo como se fosse... parece uma agulha. Então, tem essa ideia, né, do exame, o examinar. Mas, é... é isso. Então, tem algo sobre trazer que seja... Ah, é preciso... Simplesmente... Né, é... Vai ser um dia. Vou passar mal e me resolver em dezembro. Ou... Ah, vou precisar engatar aqui numa terapia. Legal. Tá? Então, a ideia não é a gente ver a energia e ficar super assustada, assustada. É simplesmente... Falar, olha, vamos resolver isso aqui e seguir em frente, né? Porque tem muita coisa pra fazer. Muita coisa no seu caminho pra acontecer. Então, não vamos adiar o que tem que ser visto. A atenção dada, né? Com relação, então, às amizades, o que a gente pode esperar? Um cavaleiro de espadas. Então, notícias aí chegando do campo das amizades. É uma carta, assim, em linhas gerais? Boa. É... Ela traz um outro rosto aqui no ombro. Então, pode até representar, às vezes, alguém que é leve trás. Alguém que busca informação pra te passar informação. Aí, pega informação com você e passa pra outras pessoas. Normal. Quem nunca, né, teve uma amizade assim? Que faz, às vezes, uma ponte entre duas pessoas que são inimigas, entre aspas, né? Então, pode ter, assim, você pode ter algumas notícias. Notícias de gente que você nem quer saber. Chega alguém e te dá notícias de gente que você não quer saber. Também, presta atenção, né? Já que a gente tá falando de um cavaleiro de espadas. Não vai contar nada que você não quer que saibam pra essa pessoa. Porque é uma pessoa que passa informação. Agora, se você quer que saibam, conta pra essa pessoa. Porque a pessoa passa informação. Agora, sobre ser agradável, é normal. Uma energia agradável aí, que vem muito da conversa. Então, você pode ter muitas conversas no campo da amizade, né? Ter muita história pra saber, muita novidade. E com relação à família. Sobre a família, a gente tem um seis de espadas. É uma energia também mais de cura no campo familiar. Então, tanto você quanto, às vezes, alguém na sua família podem precisar fazer uma pequena visita. Seja um hospital, uma clínica, tá? Você e alguém vão juntos até uma consulta. Mas, assim, é uma... É uma carta que representa um certo distanciamento. Né? Ou, assim, você pode pegar um certo distanciamento da sua família. Ou ficar só com duas pessoas mais próximas. Duas, três. E aí, outras pessoas ficam um pouco mais distantes. Pode representar que alguém da sua família tá indo viajar. Tá? E aí, vai ser bom. De alguma forma. Nossa, era tudo que a pessoa tava precisando. Uma viagem. E aí, as coisas ficam um pouco mais leves também. Pra você. Por conta dessa viagem que a pessoa vai fazer. Vai ficar um pouco distante. E aí, pro seu lado, você consegue até fazer mais coisas que antes você não tava conseguindo fazer muito bem. E no campo amoroso, o que a gente pode esperar? A gente tem um nove de paus. Invertido. Que é... Essa carta, assim, ela vem pra mim, vem falando. Olha, é uma chance, mais uma chance apenas. Aí, você pode... Ah, eu não tenho ninguém. Então, não deixe de dar uma chance para o amor. Caso você queira viver. Se você não tá com ninguém. Simplesmente porque você se fechou pra isso. Aqui diz, olha... Vale a pena você dar uma chance para o amor. Agora, se você está com alguém. E tá complicado. Diz assim, olha... É só mais uma chance. E aí, depois dessa última chance. É conversar mesmo. É ver mesmo, assim... Né? O que que é de cada um. Cada um vai pra um lado ou não. Cada pessoa vai pra um canto ou não. Mas, o nove de paus, ele traz um pouco... Nesse campo amoroso, ele pode trazer um pouco de conflito. Ou, às vezes, a fase que nem tem mais conflito. Mas que, assim, tem a preguiça do conflito. Tá? Então, ou... De fato, assim... Você pode... Tá na hora de se abrir um pouco verdadeiramente pro amor. Ou, se você já está com alguém. Tá na hora de pensar, né? Realmente, assim, olha... Será que a gente vai conseguir caminhar em conjunto? Vamos nos dar uma última chance, né? Então, pode... Vem muito essa coisa... Meio que um ultimato. Pra bem ou pra mal, né? É sempre pra bem, mas é isso. Um ultimato. Ou pra... Para com essa timidez e vai. Para com essa insegurança e vai. Ou, então, também um ultimato pra... Olha... Se for assim, não dá. Tem que ter uma mudança. Tem que melhorar. Tá? Então, é bem isso daqui. Se não... É... Cada vez mais... Fica difícil ter um diálogo. Tá? Mas tem algo que precisa entrar, assim, na vida. Aqui nesse campo amoroso. Então... Eu espero que dezembro seja... Um mês maravilhoso e leve. Que você se sinta, até o fim desse mês, muito leve. Um grande beijo e até mais. Que você se sinta, até o fim desse mês. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL